E aí, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, eu tô trazendo um assunto aqui um pouco que pode gerar polêmica, mas eu não quero polêmica, tá bom? Não quero mesmo, mas eu gostaria do comentário de vocês, da participação de vocês, se é favor, se é contra, sabe? Tudo conversado com educação e discutido é sempre bem-vindo, tá bom? Então, o assunto é, ô Marcelo, eu faço curso presencial ou eu faço curso online? Então, isso me perguntam demais, demais mesmo. A pessoa me procura, muitos me procuram também para saber se eu dou curso online, então eu tenho a minha posição, né? A minha ideia já é formada em relação a isso e eu quero colocar ela aqui agora e quero explicar o porquê dela também, simplesmente para não ficar, ah, porque eu acho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, não esquece de comentar, não esquece de curtir ou descurtir, tá bom? Gostou? Compartilha, ajuda o nosso canal e leva essa informação aí para quem tiver com a mesma dúvida que você, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria que vocês lembrassem dos cinco sentidos que nós temos. É verdade, quer dizer, às vezes não. Isso daqui que eu vou explicar, tá bom? Para ser um vídeo rápido. Olfato, não, vamos lá, vamos no normal aqui, ó. Visão, audição e basicamente o sinestésico que a gente fala, que seria o olfato, o paladar e o tato. Seria mais ou menos o sinestésico. Seria aquela pessoa que não se satisfaz apenas ouvindo e vendo, né? Elas precisam sentir, elas precisam tocar, cheirar, experimentar, enfim. Aí, partindo desse princípio, eu vou dar um exemplo, deixa eu pensar aqui, um exemplo banal. Vamos supor, a gente entrou numa padaria, a gente entrou numa padaria para comprar um bolo. A gente vai comprar um bolo, tá? Um bolo comum. Esse bolo comum, a gente pode, através do nosso sistema sensorial, a gente pode comprar, a motivação em comprar aquilo, se satisfazer com aquilo, pode ser vendo, né? A gente enxergar o bolo e o bolo gerar para a gente uma aparência ótima, né? Nossa, que bolo! Como a gente pode sentir o cheirinho do bolo, né? Nossa, o bolo fresquinho acabou de sair agora e aquela fome, né? E imediatamente. Como a gente pode ser que seja necessário a gente ter que comprar lá no balcão uma lasquinha do mesmo bolo para a gente saber se realmente o bolo é bom, entendeu? A gente pode também ir comprar aquele bolo, né? Só porque o fulano falou, cara, aquele bolo de chocolate lá, cara, compra aquele bolo, aquele bolo você não vai se arrepender. Aquele bolo é maravilhoso. Como a gente pode até pelo tato. Às vezes a pessoa quer comprar um bolo, mas ela não liga para nada. Ela liga se o bolo foi feito hoje ou não. Ela quer sentir se o bolo está durinho, se o bolo está mole, para saber se o bolo é fresco ou não. Tá bom? Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu resolvi colocar esse pequeno exemplo para vocês entenderem, tá? O que entra lá no nosso sistema nervoso central é sempre através desses sentidos. E por que existe esses diversos sentidos? Justamente porque uma pessoa é diferente da outra, tá bom? Tem estudos que falam que o sistema sinestésico é o sistema, é o que a gente mais aprende. E não é em quantas pessoas acham apenas que é a visão, ela vê. Entendeu? Então, quando você começa a se informar, quando você começa a ir mais a fundo sobre aprendizado, começa a entender por que algumas pessoas aprendem mais rápido, por que algumas pessoas se desenvolvem mais rápido, você começa a entender as suas escolhas, começa a entender seus núcleos de aprendizados. Então, o mais importante do que você chegar e mostrar o que você sabe, é a percepção do professor, a percepção do mentor que está ali, saber como que você absorve aquela informação. Pode ser que enxergar, ficar enxergando o que você está falando, o que você está mostrando, para ele não seja o suficiente. A memorização dele não é simplesmente por enxergar. Então, as pessoas são diferentes, tem pessoas que são inquietas, tem pessoas que são preguiçosas, tem pessoas que são negativas, existem diversos fatores externos, sabe? Que atrapalham no aprendizado de cada um. Mas a pessoa não tem culpa, ela não sabe, aí entra a responsabilidade daquela pessoa que está dando o ensino. E quando você está atrás de uma tela, é sempre somente daquele jeito, é somente daquela forma. E é isso que eu não concordo, entendeu? Não dá simplesmente para uma pessoa, né? Se ela, a vida inteira, ela aprendeu só ouvindo, ela passar a aprender agora só enxergando, entendeu? Não adianta, se aquela pessoa, ela sente bem, ela tem que tocar. Vamos lembrar de um lanterneiro aqui, que tem gente que faz essa lanternagem, ele passa a mão, sabe? Ele, ele é mais pelo tato. Então, isso são percepções diferentes de cada um, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar conforme a percepção daquela pessoa, não pode ser sempre da mesma forma, entendeu? Às vezes, a gente começa o trabalho com um aluno que é diferente de outro aluno. Eles nem perceberam, mas a gente está trabalhando de forma diferente, porque a gente já viu que eles não enxergam da mesma forma. Então, a gente tem que se habituar a eles lá. Se é eles que estão contratando o ensino, não adianta a gente fazer do nosso jeito. A gente tem que colocar do jeito que ele aprende. E tem outra coisa, gente. Se você buscar todas as pessoas que tiveram sucesso na sua vida, você vai ver, cara, eu não vou dizer todas para não ser exagerada, mas a grande maioria delas não foi pelo comodismo, tá bom? Vou indicar um livro para vocês lerem aí, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, tá? É um livro extraordinário. Ele pega desde a... Cara, ele pega diversas pessoas aí que brilharam na sua vida, desde Ford até... Enfim, você vai ver centenas de pessoas, você vai conhecer a história deles, como você vê até histórias mesmo de sede, sertanejos aí afora, que são pessoas que tiveram que lutar, tá? Não conseguiram, não conseguiram se dar bem na sua vida simplesmente pelo comodismo, pela forma mais cômoda, tá? Então, eu sei que nem todo mundo tem condição de, às vezes, fazer um curso presencial, se preparar, cara, mas na minha opinião não é a melhor escolha nesse aspecto, sabe? Se você me perguntar assim, Marcel, você acredita em curso online? Cara, eu acredito em diversos cursos. Inclusive, eu tenho feito um monte, tá bom? Mas aqueles que eu sei que, vamos supor assim, eu vou dar um exemplo aqui. Curso de gestão e liderança, curso de línguas, às vezes informática, teologia, algum tipo de administração, marketing, sabe? Então, isso eu acredito muito que, vamos supor assim, você tem que forçar a leitura e o entendimento, passa a ser pela leitura mesmo. Agora, o caso mais de uma arte, a arte em si, para mim, a arte não é só um sentido. Para mim, a arte são várias, entendeu? Tanto é que você vê que vários artistas precisam se inspirarem para eles fazerem grandes artes. Então, é a mesma coisa no aprendizado de uma arte, entendeu? Então, essa é a minha opinião, tá? Eu queria que ninguém levasse a mal, tá bom? É como perguntam sempre, eu resolvi explicar de uma vez por todas. Por quê? Só lembrando que, isso não é a opinião do curso de martelinho, tá bom? Online, é uma coisa que, para mim, realmente não dá certo. Isso não quer dizer que outros não dariam, tá, gente? Como eu disse, tem muito curso online para mim que o resultado realmente é exemplar. Agora, onde envolve a arte em si, eu acho que você tem que estar com a presença daquela pessoa ali, para aquela pessoa estar te observando e falando, cara, você não está conseguindo por causa disso. Por que eu não estou conseguindo transmitir para vocês conhecimento? Porque, às vezes, gente, a gente faz o curso e a gente acha que a gente está arrasando. Às vezes, a gente acha que aprendeu. Você pode realmente ter aprendido. Agora, será que você não aprenderia mais você estando na presença daquela pessoa? Entendeu? Então, essa é a minha visão. Vocês me desculpam, me desculpem, tá? Mas eu acho que é assim que tem que ser. Eu sou daquele da mão na massa, aquele da batalha, aquele de colocar a cara a tapa, sabe? Aquele de ser responsabilizado e penalizado por qualquer situação que envolva a minha pessoa. E eu acho que isso não dá para fazer muito quando você contrata um curso online. Entendeu? Porque eu acho que, independente do que você vá tomar, de como você vai ser, aquela pessoa nunca vai assumir a responsabilidade total em cima disso. Eu não estou querendo dizer que ela tem que ser responsável, porque pode ser simplesmente aluno de curso presencial que saiu dali e não quis, e não quis, ou não seguiu as regras, né? Não seguiu o ensino que você deu e dali ela se perdeu e se tornou um mau profissional. Isso também acontece. Tá bom? Não quer dizer que você fez um curso presencial que você vai ser excelente para o professor, não. Agora, também não quer dizer que se você fizer um curso online, você também vai ser um mau profissional, não. Eu estou falando de tendências aqui. Eu estou colocando na balança aqui. Eu acho que um presencial sempre vai estar melhor que um online. É isso que eu quero dizer. Eu mesmo, agora, porque eu estou em quarentena, eu sou fator de risco alto, então eu não estou podendo ir para a rua. Então, os cursos que eu tenho feito aqui, se eu tivesse a oportunidade de estar fazendo eles presenciais, com certeza eu estaria, tá bom? Porque ali, realmente, eu vou estar próximo do meu professor, eu vou estar ouvindo, eu vou estar vindo, eu vou estar sentindo. Então, ou seja, ali, todo o meu sentido vai estar naquela situação. E eu acho que o entendimento, a absorção é através de todas essas formas. Tá bom? Espero que o vídeo tenha alcançado aquelas pessoas que tenham dúvidas em relação a isso. E só lembrando que essa é a minha opinião. Tá bom, gente? Se você tem alguma coisa contra, alguma coisa a favor, quiser comentar, comenta aí. Valeu!